O Corpo de Cristo no Jardim do Getsemane passou por uma das maiores aflições fisiológicas que o corpo humano pode sentir. A crucificação é um método de execução lento, doloroso e fatal, em que o condenado era amarrado ou pregado a uma grande viga de madeira e deixado lá por vários dias, até a morte por exaustão ou asfixia. Lucas 22, 42 a 44 diz, E em grande agonia orava ainda mais intensamente, e aconteceu que o seu suor se transformou em gotas de sangue caindo sobre a terra. Jesus manifestou um fenômeno raro chamado hematidrose. É uma condição clínica em que os pacientes que estão sob estresse físico e mental extremos podem, de fato, suar sangue. Isso acontece porque pequenos vasos que cercam as glândulas de suor se dilatam e rompem, espelindo sangue. Os romanos utilizavam um chicote especial, que consistia em pequenos pedaços de ossos ou metal amarrados a várias tiras de couro, utilizadas normalmente para rasgar a pele das costas, ombros ou pernas das vítimas. O número de açoites dado a Jesus não foi registrado, mas sabemos que as primeiras chicotadas rasgam apenas uma parte específica do corpo, como a pele e a gordura. E com o aumento do número de açoites, as camadas externas se abrem e começam a alcançar músculos, tendões e ossos. Além da tortura, Jesus era motivo de chacota por ser considerado o rei dos judeus. Os soldados romanos, ironicamente, vestiram um manto sobre os ombros de Jesus, colocaram um bastão em suas mãos, simbolizando o cetro real, e colocaram sobre sua cabeça uma coroa de espinhos. A planta que foi descrita tem espinhos longos, não eram espinhos como os de uma roseira. Alguns botânicos e historiadores sugerem que tenha sido espina cristes. Depois de zombar de Jesus e golpeá-lo no rosto, os soldados pegaram o bastão de sua mão e atacaram ele cruzando a cabeça, levando os espinhos ainda mais fundo em seu couro cabeludo. O couro cabeludo é uma das áreas do corpo com maior irrigação sanguínea. Então, os espinhos, ao serem empurrados, consequentemente provocaram uma enorme perda de sangue. Existem pacientes que sangram até a morte apenas por uma lesão no couro cabeludo. Então, não é uma lesão pequena ter dezenas desses espinhos empurrados em sua cabeça. Devemos também levar em consideração que os soldados romanos arrancaram o manto sob as costas de Jesus. Imagine uma ferida onde é arrancado um esparadrapo de uma vez. Além da dor, isso provavelmente provocou a perda de ainda mais sangue. Normalmente, quando a vítima tinha que carregar a cruz, a literatura indica que ela levava uma barra horizontal, que sozinha já era estimada em aproximadamente 50 quilos. Com esgotamento extremo e debilitado, Jesus teve que caminhar um pouco mais que meio quilômetro, aproximadamente 600, 650 metros para chegar até o local do suplício. Em um estado fraco e atormentado, não é de se surpreender que ele precisava de ajuda. Normalmente, se os braços da vítima estão presos e ela cai com o peso sobre si, existe uma grande chance de bater o tórax, o abdômen, ou traumatizar ainda mais outras partes do corpo, o que deixa o paciente ainda mais debilitado. Anatomicamente, podemos considerar o punho como parte da mão. E assim que os pregos foram colocados entre o rádio e a una, uma posição que o prego não vai rasgar para fora da mão, nós temos um sólido ponto de fixação. Outro ponto importante sobre a colocação dos pregos é que o nervo mediano passa exatamente por trás dessa parte especial do punho, de modo que a lesão ou a destruição do nervo teria provocado muita dor. É importante levar em consideração que ao tentar respirar, Jesus estaria agonizando, porque no ato da inspiração, ele empurraria os pés com dor pela perfuração e na expiração forçaria os braços e os punhos em dor também. E assim se alterna de uma dor excruciante para outra dor excruciante apenas para respirar. Se Cristo sobrevivesse à crucificação, teria que sobreviver também à lesão letal que a lança é capaz de provocar. Em João 19,34, é descrito a saída de uma grande quantidade de água e sangue, o que sugere tanto uma efusão pleural quanto uma efusão pericárdica. O sangue teria que vir de uma artéria pulmonar, a horta, veia cava ou do próprio coração. Nenhuma dessas lesões, a menos que fossem tratadas imediatamente por cirurgiões, poderiam ser resistidas após alguns minutos. Como filho de Deus, Cristo poderia sobreviver a qualquer coisa, mas escolheu se manifestar como ser humano naquele período da história. E como humano, naquele momento, ele não poderia ter resistido àquela série de traumas. Ele se permitiu morrer. E pela limitação de permanecer sendo humano, ele morreu por mim e por você. Amém. Amém.